Vem se afastar, Janilson cantou, falando de amor Volta pra mim, vou te perdoar Já tentei, mas não consigo aceitar que acabou Volta pra mim, quero tudo outra vez Com você eu quero bis, por mais um, mais cem mil vezes Vem se apaixonar, Janilson cantou, falando de amor Quando eu te conheci, você era encantada Por você me apaixonei, o amor que eu sinto só eu sei Não consigo entender, aceitar que acabou Eu fiz tudo pra você, dá uma chance para o nosso amor Quero estar sempre ao seu lado, esqueça tudo que passou Tantas coisas que eu não soube viver Tantas coisas que eu não soube querer Volta pra mim, vou te perdoar Já tentei, mas não consigo aceitar que acabou Volta pra mim, quero tudo outra vez Com você eu quero bis, por mais um, mais cem mil vezes Não consigo entender, aceitar que acabou Eu fiz tudo outra vez Eu fiz tudo pra você, dá uma chance para o nosso amor Quero estar sempre ao seu lado, esqueça tudo que passou Tantas coisas que eu não soube viver Tantas coisas que eu não soube querer Volta pra mim, vou te perdoar Volta pra mim, vou te perdoar Já tentei, mas não consigo aceitar que acabou Volta pra mim, quero tudo outra vez Com você eu quero bis, com você eu quero bis, por mais um, mais cem mil vezes Volta pra mim, vou te perdoar Já tentei, mas não consigo aceitar que acabou Volta pra mim, vou te perdoar Volta pra mim, quero tudo outra vez Com você eu quero bis, por mais um, mais cem mil vezes Volta pra mim, quero tudo outra vez